Aqui é a Beira Rio, vou mostrar para vocês uma das maiores crateras que já aconteceu aqui na via que dá acesso ao cais na Beira Rio de Imperatriz. Como você vê nas fotografias e imagens, esta cratera ela cabe um barco dentro, é muito grande aqui na Beira Rio que dá acesso às pessoas que atravessam o rio de Balsas que vem do outro estado para cá e também as pessoas que se locomovem de barcos para com suas mercadorias indo e vindo para o outro estado. Bosco Brito para o Jornal da Internet.